Vamos lá então. Como eu disse a vocês, a regra é a do artigo 133 do CTN, quando um adquirente de um fundo de comércio e estabelecimento comercial adquirir, ele que continuar na exploração da mesma atividade, responderá, mesmo que mude sua razão social, por pagar as dívidas tributárias desse fundo de comércio e estabelecimento comercial adquirido. Essa responsabilidade poderá ser integral ou subsidiária. O adquirente responderá integralmente se o alienante cessar a exploração de suas atividades e o adquirente responderá de forma subsidiária se o alienante continuar ou iniciar dentro de seis meses qualquer atividade. Ok. Essa regra, ela só não será aplicada, como determina o parágrafo 1º do artigo 133 do CTN, se a aquisição ocorrer em um processo de falência ou recuperação judicial. Vejamos aqui então. O disposto no caput desse artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial em processo de falência ou de filial unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Pode verificar que esses incisos foram aqui inseridos em razão da lei complementar 118 de 2005. E essa previsão é, na verdade, para prever aqui a função, manter a função social da empresa. De modo que, se já é difícil comprar uma empresa que esteja em processo de falência, a recuperação judicial, imagine então dizer que essas pessoas que comprarem serão responsáveis por pagar essa dívida tributária. Então, a fim de preservar a função social da empresa, tem-se que a aquisição, quando ocorrer em processo de falência ou recuperação judicial, não terá responsabilidade tributária esse adquirente. Mas também, pensando no jeitinho brasileiro, junto com esses incisos, vieram o parágrafo segundo para dizer, mas espera lá, se a aquisição ocorrer em processo de falência, recuperação judicial, mas quem adquirir for, por exemplo, um ex-sócio, um ex-representante da empresa falida em recuperação judicial, ou um parente em linha reta colateral até quarto grau, aí volta a responsabilidade. Como assim? Vem que eu já falo novamente para vocês. Parágrafo segundo do artigo 133 do CTN esclarece, então, não se aplica o disposto no parágrafo primeiro desse artigo quando o adquirente for, inciso 1, sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Inciso 2, parente em linha reta ou colateral até o quarto grau com sanguíneo ou afim do devedor falido ou em recuperação judicial, ou de qualquer de seus sócios, ou identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Então, como eu disse a vocês, não vai ter a responsabilidade se a aquisição ocorrer em processo de falência ou recuperação judicial. Mas, se quem adquirir for uma dessas pessoas mencionadas pelo parágrafo segundo do artigo 133, um parente em linha reta até quarto grau, linha reta ou colateral até quarto grau, um ex-sócio, um representante da empresa falida, aí volta a responsabilidade nos termos do artigo 133. Aquele que adquirir será, sim, portanto, o responsável tributário. Certo? Ok, agora passamos para a próxima responsabilidade tributária. Saímos da responsabilidade aqui por sucessão e vamos analisar a próxima responsabilidade, que é do artigo 134 do nosso CTN. Nessa modalidade, nós falamos que trata-se de uma responsabilidade de terceiros. Então, não é por sucessão, não. É de terceiros, a lei simplesmente fala que uma terceira pessoa será a responsável tributária. Quem será, então, essa terceira pessoa? Acompanhe comigo o artigo 134, porque já no caput temos aqui uma atenção especial. Temos artigo 134... Opa! Cadê o slide? Achamos! Artigo 134 do CTN diz... Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com esse nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Então, nos casos de impossibilidade... Deixa eu até voltar com a canetinha aqui. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com esse nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Quem? Vamos lá. Veja, qual a atenção que eu preciso? Antes de falarmos quem são esses terceiros responsáveis, nós temos que nos atentar para o seguinte. O artigo 134 fala de responsabilidade de terceiros, mas trabalha com uma chamada responsabilidade solidária. Só que nós já estudamos sobre solidariedade nas aulas passadas e vimos que, dentre os efeitos da solidariedade, o primeiro deles mencionado pelo artigo 124, parágrafo único do CTN, é que a solidariedade não comporta benefício de ordem. Dizer que a solidariedade não comporta benefício de ordem significa dizer, eu posso cobrar tanto de um como de outro. Eu não preciso primeiro cobrar de um para depois cobrar de outro. Só que olha o início da redação do artigo 134 para ver o que ela fala. Ela diz, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com esse. Então, primeiro eu vou cobrar do contribuinte e na impossibilidade dele pagar, aí respondem solidariamente com ele as pessoas do artigo 134 do CTN. Só que quando o capo te inicia dizendo que na impossibilidade de cobrar de um, aí responderão solidariamente as outras pessoas, para mim resta claro aqui que eu tenho um caso de responsabilidade subsidiária, não é? Para primeiro cobrar de um, se esse um não pagar, aí cobra do outro. Para mim aqui é responsabilidade subsidiária. Tanto que o ministro Luiz Fux também, quando ainda pertencia ao STJ, manifestou-se para dizer que nesse dispositivo, muito provavelmente o legislador, ele se equivocou na hora de escrever é o nome da responsabilidade de ser solidária, quando no fundo é uma responsabilidade subsidiária. Então, tenho que fazer a leitura desse dispositivo olhando para um caso de responsabilidade subsidiária, em que primeiro cobro de um, para depois o outro ser responsável. Só que em prova de concurso, como é que faz? Considerando que tem em prova que vai recortar e colar, vai trazer que a responsabilidade do artigo 134 é tão somente uma responsabilidade solidária. Já outras farão essa interpretação, é exemplo da banca do CESP. A banca do CESP, ela tem sido tão cautelosa com essa parte, que no próprio enunciado ela já diz, ó, no caso da responsabilidade do artigo 134 do CTN, uma responsabilidade solidária barra subsidiária, responda corretamente, para evitar aqui problemas. Então, o que eu te alerto? Veja se, na hora de você fazer a prova, se tiver a menção, a responsabilidade do artigo 134, segundo entendimento, jurisprudencial, subsidiária. Está certa. Agora, se mencionar as duas responsabilidades na mesma questão, vamos optar pela solidária, porque é texto legal. E aí, quanto a texto legal, não há contrafato dos argumentos. Não tem como eu dizer que vai estar errado. Então, assim, se na alternativa falar subsidiária, é provável que aquela banca está adotando um entendimento jurisprudencial, bem como um entendimento interpretativo, que a responsabilidade, como eu te falei, é de certa forma subsidiária. Agora, talvez a banca nem tenha esse conhecimento, quem faz a prova, recortou e colou, vai trazer como solidária a resposta correta. Então, vamos tomar cuidado. FCC, solidariedade, literal, do 134. VUNESP, está solidária por enquanto, mas não vai me surpreender se mudar para a compreensão subsidiária seguindo a linha jurisprudencial. Então, foca nisso. E como disse, se vierem as duas respostas na mesma questão, você vai considerar a solidária por ser literalidade de lei. Ok? Então, artigo 134, agora sim, feitas essas considerações, quem são as pessoas que terão essa responsabilidade de terceiro? São os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores, os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados, os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por esses, o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário e os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão de seu ofício. Em razão desse dispositivo aqui, artigo 134, inciso 6, é que nós dizemos que os tabeliães não conseguem fazer a transmissão de um bem sem ver antes recolhido o ITBI, o ITC-MD. Por quê? Sabem que se o contribuinte não pagar, o artigo 134, inciso 6 do CTN diz, então vocês serão responsáveis. Então, por isso que você não vai conseguir transferir o imóvel para o seu nome antes de ter pago os impostos de transmissão, seja de ITBI, no caso de título oneroso, de um bem imóvel, ou o ITC-MD, caso seja por doação, causa mortes, em razão desse dispositivo que traz a responsabilidade para o tabelião. Então, ele vai dizer, ah, é, não pagou? Não, só transmito depois que você pagar, porque eu sei que se você não pagar, eu vou ter que pagar. Então, essa é a responsabilidade. E a última responsabilidade, artigo 134, inciso 6, diz, os sócios, no caso de liquidação de sociedade e de pessoas, veja, os sócios responderão por pagar as dívidas tributárias da empresa, no caso de liquidação de sociedade e de pessoas. Grife aqui, liquidação de sociedade e pessoas. Então, não é em qualquer liquidação de sociedade que os sócios irão responder, mas tão somente no caso de liquidação de sociedade e de pessoas. Sociedade e pessoas é quando a responsabilidade dos sócios é de forma ilimitada. Hoje, é muito difícil nós termos uma sociedade em que os sócios assumem uma responsabilidade ilimitada. Eles vão assumir a responsabilidade ilimitada ou ainda S.A. Por isso que é quase em desuso esse dispositivo, mas de todo modo, que você tenha consciência. Se realmente for uma sociedade de sociedade de pessoas em que os sócios já respondem de forma ilimitada, é óbvio, se houver a liquidação, eles vão ter que responder por pagar as dívidas tributárias da sua empresa. E atenção para o parágrafo único que diz o seguinte, o disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidade as de caráter moratório. Ora, como assim, Josi? Bom, na verdade, na verdade, o que nós temos é o seguinte, quando eu falo de penalidade, eu tenho aqui as de caráter moratório, que geralmente são os juros, e as de caráter punitivo, que são as multas. Nós temos que, as multas, elas não podem se transferir para as pessoas, outras pessoas. Porque como é uma penalidade, é uma punição, a punição não se transfere para outra pessoa. Logo, na hipótese de responsabilidade tributária, realmente, a pessoa que é responsável, ela irá responder, via de regra, por pagar o valor do principal e dos juros, porque o juro tem caráter moratório. Agora, ela não será responsável por pagar as penas, a multa, porque a punição, via de regra, não se transfere para outra. Agora, é claro que existem duas, existem duas responsabilidades, em que o responsável será responsável por tudo, por pagar o valor do principal, dos juros e da multa, que são exatamente as hipóteses que nós vimos nos artigos 132 e 133 do CTN. Por que que, nesse caso, os responsáveis irão responder por pagar principal juros e, inclusive, a pena, a multa? Porque aqui, há uma aquisição de todo o patrimônio. E, então, quando eu tenho aquisição de todo o patrimônio, junto com o patrimônio vai tudo, inclusive as penas. Então, por isso que, hoje, o entendimento do STJ, inclusive, simulado, é que, realmente, na modalidade de responsabilidade dos artigos 132 e 133 do CTN, a pessoa irá responder por pagar tudo, valor do principal, juros e multa. Enquanto, nas demais responsabilidades, inclusive a 134, a menção do próprio texto do CTN, só responde por pagar as penas de caráter moratório e não de caráter punitivo. Traduz-se, nas responsabilidades, via de regra, os responsáveis pagarão pelo principal e pelos juros, e não pela multa, porque multa não se transfere. Exceção, responsabilidade dos artigos 132 e 133 do CTN. Por quê? Porque, nessa modalidade de responsabilidade, transfere-se tudo. Junto com o patrimônio vai realmente tudo. Valor do principal, juros e, inclusive, multa tributária. Certo? Tranquilo? Pois bem, agora, então, passamos para a responsabilidade de terceiros, mas uma responsabilidade pessoal. No 134, estávamos frente a uma responsabilidade de terceiros, mas a chamada responsabilidade solidária. Agora, passamos para o 135, em que você já vai pôr na cabeça. Quem está no 135, responderá pessoalmente, ou seja, sozinho. Vai responder sozinho pelaquela dívida tributária. O artigo 135, ele traz uma observação extremamente importante já no seu caput. Por quê? Não é porque a pessoa que está arrolada nesse dispositivo, terá sempre essa responsabilidade pessoal. Mas, tão somente se ela der causa ao crédito tributário, por ter agido com excesso de poderes, ou infração à lei, ou ainda, infração a contrato social, ou estatuto social. Então, veja, nos termos do artigo 135 do CTN, as pessoas que ali estão, só responderão por pagar a dívida tributária, se elas derem causa ao crédito tributário, por terem agido com excesso de poderes, ou infração à lei, ou infração ao contrato social, estatuto social. Então, somente nessas hipóteses, é que eles terão ali a responsabilidade. Aí sim, vale a pena saber quem são essas pessoas. O inciso 1 já diz, são as pessoas do artigo 134 do CTN. Ora, mas pera lá, nós não acabamos de ver que as pessoas do artigo 134 do CTN teriam aquela responsabilidade solidária, eu coloco entre as, porque, na verdade, é uma responsabilidade subsidiária, mas que o texto legal fala de solidária. Pois é, via de regra, as pessoas do artigo 134 do CTN têm a responsabilidade solidária, mas, se elas derem causa ao crédito tributário, por terem agido com excesso de poderes, ou infração à lei, ou infração ao contrato social, aí a responsabilidade que antes era delas solidária, passa a ser pessoal. Exemplo, a responsabilidade dos pais quanto aos tributos devidos pelos seus filhos menores. Está no artigo 134, o inciso 1, é uma responsabilidade solidária, mas, se os pais derem causa a esse crédito, por terem agido com excesso de poderes, ou infração à lei, não vou falar infração ao contrato social, estatuto social, porque não cabe no meu exemplo, mas, se derem causa por terem agido com excesso de poderes, ou infração à lei, a responsabilidade deles, que era solidária, passa agora a ser uma responsabilidade pessoal. No inciso 2, quem é que vai ter essa responsabilidade do artigo 135 do CTN? No inciso 2, temos lá, os empregados, mandatários, e prepostos. Então, se o empregado, ou mandatário, ou preposto, der causa ao crédito tributário, por ter agido com excesso de poderes, infração à lei, ou infração ao contrato social, ou estatuto social, eles terão sim que pagar pela dívida tributária da empresa. Josi, como assim? Eu falo infração à lei quando a pessoa incorre em crime contra a ordem tributária. Há exemplo, os artigos 1º e 2º da lei 8.137 de 90. Alterar nota fiscal é crime contra a ordem tributária. Se alterar a nota fiscal é crime contra a ordem tributária, então, o que nós temos é o seguinte, se o empregado fizer essa alteração de nota fiscal, ele responderá por pagar essa dívida tributária. Artigo 135 do CTN. Então, o empregado mandatário ou preposto que der causa ao crédito tributário por ter agido, como ele disse, com excesso de poderes, ou infração à lei, ou em contrato social, ou estatuto social, ele responde pessoalmente. E o último inciso, e talvez o que mais nos chama a atenção, porque cai mais em prova de concurso realmente. Diz, o gerente, diretor, ou representante de pessoa jurídica de direito privado, ele responderá pessoalmente por pagar a dívida tributária, se der causa ao crédito tributário por ter agido com excesso de poderes, ou em infração à lei, ou em infração ao contrato social, estatuto social. Então, veja, em nenhum momento o dispositivo falou em sócio. Ele fala em gerente, diretor, representante de pessoa jurídica de direito privado. É claro que se o gerente for sócio, vai ter a mesma responsabilidade. Mas a atenção que eu peço a você é, se a pessoa for só sócia, ela não incorre nessa responsabilidade do 135. Ah, Josi, então quer dizer que o sócio não tem que pagar a dívida tributária? Tem, mas de acordo com a sua responsabilidade. Se é uma responsabilidade limitada, por exemplo, ele via de regra enquanto sócio, vai pagar pelo seu quinhão cota integralizada. Se ele tem 200 mil de cota integralizada, mas a sua empresa deve um milhão de tributo, ele vai responder por até aquela cota integralizada de 200 mil reais. No entanto, veja a diferença. Se for um sócio que exerce poderes de administração, ou seja, é um sócio gerente, sócio diretor, e ele der causa ao crédito tributário por ter agido com excesso de poderes ou infração à lei, ou infração, contrato social, estatuto social, aí a responsabilidade dele será pessoal. Por mais que ele tenha cota integralizada só até 200 mil, ele vai ter que pagar um milhão, ele responde por um milhão, porque a responsabilidade dele será pessoal, porque ele é gerente, diretor, e ele agiu com excesso de poderes, infração à lei, infração, contrato social, estatuto social. Saiba que o mero inadimplemento de tributo por si só não é infração à lei. Então, deixar de pagar tributo simplesmente não é infração à lei, tanto que nós temos a súmula 430 do STJ que diz o mero inadimplemento de tributo por si só não gera responsabilidade de tributar para o sócio gerente. Por quê? Porque deixar de pagar tributo tão somente, como eu disse, se não é infração à lei. É infração à lei você alterar a nota fiscal em razão disso, deixar de pagar o tributo. Mas, só deixar de pagar o tributo, isso não é infração à lei. Ah, mas eu não paguei o tributo porque eu não quis. Não importa. Não importa a razão porque você não pagou o tributo. Só deixar de pagar o tributo não é infração à lei. Certo? Tranquilo aqui? Então, cuidado. Súmula 430 do STJ. Então, aqui as pegadinhas que podemos encontrar nas provas de concurso. A primeira é, o sócio responde por pagar a dívida da empresa. Falso. Só tem dois casos em que o sócio vai responder. Qual? Artigo 134, inciso 7 do CTN que diz, na liquidação de sociedade de pessoas, o sócio responde por pagar a dívida tributária da empresa. E nos termos do artigo 135, o sócio vai responder desde que ele exerça poderes de administração, logo, tem que ser gerente, diretor ou representante de pessoa jurídica de direito privado, que ele deu causa ao crédito tributário por ter agido com excesso de poderes ou infração à lei ou infração ao contrato social ou estatuto social. Deixar de pagar tributo não é infração à lei, então não vai gerar responsabilidade para esse sócio gerente. Ainda que seja sócio gerente, ele não responde, porque meramente inadimplemento de tributo não é infração à lei. Cuidado com a súmula com a Câncer e 30 do STJ também, porque se você está com a súmula aí aberta, você vai ver o mero inadimplemento de tributo não gera por si só responsabilidade solidária para o sócio gerente. E mais uma vez a questão da solidariedade presente para nós. Por quê? Porque se eu estou falando dos casos previstos pelo artigo 135 do CTN, deveria constar na súmula que não gera a chamada responsabilidade pessoal. Por que pessoal? Porque o artigo 135 fala quem está aqui vai responder pessoalmente. Só que quando foi publicada a súmula 430 do STJ, ao que me parece, o STJ não se preocupou de falar qual o tipo de responsabilidade. Preocupou-se em falar o mero inadimplemento de tributo não é infração à lei. E aí falavam como não é infração à lei não implica na responsabilidade 135 do CTN. Então tem precedente que ele fala não tem portanto sócio gerente responsabilidade pessoal, ok? Não tem portanto responsabilidade solidária, não tem portanto responsabilidade subsidiária. Então veja, o STJ não se importou em dizer qual tipo de responsabilidade que ele não teria. Preocupou-se então somente em dizer o mero inadimplemento de tributo não é infração à lei e logo não gera responsabilidade 135 do CTN. Só que na hora de confeccionar a súmula não inadimplemento o mero inadimplemento de tributo por si só não gera responsabilidade solidária para o sócio gerente. Então podemos mais uma vez encontrar aqui dois tipos de resposta. Um, que faz recorta e cola da súmula 430 do STJ e vai dizer olha, o mero inadimplemento de tributo por si só não gera responsabilidade solidária para o sócio gerente. Verdadeiro? Verdadeiro. E outro tipo de resposta que vai dizer olha, o mero inadimplemento de tributo por si só não gera responsabilidade pessoal para o sócio gerente. Certo, porque está de acordo com a literalidade do artigo 135 do CTN. E aí o que eu te falo? Se porventura vierem as duas respostas na mesma alternativa teremos que lutar para uma anulação. Mas se for cópia da súmula 430 ou ainda segundo entendimento do STJ aí coloque como verdadeira realmente não vai gerar responsabilidade solidária para o sócio gerente. Ok? E ainda sobre esse artigo veja a pergunta que eu te faço é se eu falar que houve uma dissolução irregular de sociedade. Você vai dizer para mim que isso é infração à lei? Com certeza. Então se houver uma dissolução irregular é infração à lei. Infração à lei gera responsabilidade do artigo 135 do CTN. Nesse sentido temos aqui a súmula 435 do STJ. O que que diz a súmula 435 do STJ? Que quando a pessoa muda o seu domicílio fiscal sem comunicar ao órgão competente presumir-se a que ocorreu uma dissolução irregular e por isso gera responsabilidade para o sócio gerente. Não entendi Josi? Ora quando a pessoa muda o seu domicílio fiscal ela tem que comunicar à autoridade competente sob pena de compreender-se que ocorreu uma dissolução irregular. Como a dissolução irregular é infração à lei gera responsabilidade para o sócio gerente nos termos do artigo 135 do CTN. Então o que a súmula está dizendo é mudou o domicílio fiscal não comunicou à autoridade competente então presumir-se há que houve uma dissolução irregular e na dissolução irregular infração à lei na infração à lei responde o sócio gerente nos termos do artigo 135 do CTN. Nem preciso te falar que como é matéria sumulada tem grande chance de cair para nós. Então tanto a súmula 430 do STJ quanto a 435 são súmulas realmente que valem a pena deixar separadinhas porque pode cair na nossa prova. Certo? E agora passamos para a última modalidade de responsabilidade. Falaremos sobre a responsabilidade por infrações. Está prevista nos artigos 136 e 137 do nosso CTN. O que nós temos aqui? O artigo 136 do CTN já diz claramente para nós a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente. Quando você faz essa leitura o que você tem que compreender? Ora na hora que eu vou pagar um tributo em atraso eu já tenho que calcular que eu terei que pagar o valor do principal juros e multa. Essa multa eu considero a responsabilidade por infração. Ah! É uma forma de sanção. Você não agiu corretamente. Então responsabilidade por infração. E o artigo 136 do CTN deixa nos claro que essa modalidade de responsabilidade independe da intenção do agente. Exemplo por que você pagou atrasado o tributo? Ah! Porque eu estava em um leito de uma cama estava muito adoentado não conseguia sair da cama não conseguia mexer no computador tudo travado minhas senhas não conseguia mas assim que eu saí do hospital eu fui correndo pagar o tributo. Mesmo assim você terá que pagar o valor principal juros e multa porque a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente. Por melhor que tenha sido a sua intenção você agiu de forma incorreta você não pagou na data correta. Outro exemplo esse bem clássico ao transportar mercadorias você tem que sempre carregar os documentos fiscais se um fiscal lhe pega sem essa documentação ele vai lhe aplicar a responsabilidade por infração vai lhe aplicar a multa e de nada você adianta falar mas está tudo pago está só lá na loja porque eu saí correndo e esqueci de pegar as notas não importa porque a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente então por mais que estejam todos pagos os tributos como a pessoa não pegou a nota não carregou aquela mercadoria com a devida documentação fiscal ela agiu de forma incorreta então ela vai ter que responder por isso pagando a multa certo? Vem comigo lá para o próximo bloco para falarmos mais um pouquinho sobre esse artigo 136 e 137 do CTN estou te esperando para o próximo bloco para o próximo bloco vamos lá para o próximo bloco e aí vamos lá